Música Qualidade de atendimento hospitalidade e Timor-Leste sai desafio BOT, tamo se dá o atinze padrão nebema que já. Qualidade de atendimento hospitalidade e Timor-Leste dadão né se dá o atinze padrão nebema que estabelecido, mas que Timor-Leste é a preparação atosai membro pleno ASEAN, tamo direção nasional empreendimento atividade no produto turístico, segundane realiza formação roduração lorontolu, onde há client conhecimento formado sira e há área atendimento hospitalidade no área relevante SIRSELUK. A atividade referência se realiza em município Jotu, onde bela ajuda, haçai conhecimento, trabalha no orsira, onde bela haçai qualidade de atendimento hospitalidade e a Timor-Leste. Mateus Romário, Adérito Simenes, GMN. Adérito Simenes, GMN. Adérito Simenes, GMN.